Que tal conhecer uma base que você aplica com conta-gotas? Diferente, né? Então vem que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem pele madura, com rugas e linhas de expressão, deve sempre optar por produtos mais fluidos. Eles são mais fáceis de aplicar e acabam não criando aquela camada densa de produtos sobre a pele. Isso evita até craquelar e marcar as linhas e as rugas. Agora eu vou te mostrar a base que eu estou utilizando e que tem essa proposta. A base Total Control da NYX foi desenvolvida pensando nas peles oleosas. Sua fórmula líquida e com controle total da oleosidade proporciona um acabamento seco que perdura durante o dia todo. Agora vamos aos detalhes do produto. A embalagem vem com 13ml e é uma das menores do mercado. A embalagem é de vidro e isso é uma coisa que eu não gosto. Banheiro, às vezes a mão um pouco molhada e aí cai e quebra não curto. O frasco possui informações mais do que básicas. Aqui atrás o nome do que é, ou seja, uma base em gotas em várias línguas e aqui o nome da NYX e acabou. E aqui na frente o nome da marca e no fundo o nome da cor. A minha cor é a TCDF10 Buffishamua. E a marca disponibiliza 30 tonalidades. Show, né? A textura dela é uma textura bem líquida. Quando você pinga e se você pingar um pouquinho mais, você vai perceber que ela é bem líquida mesmo. Então, cuidado na hora de aplicar. Se você colocar diretamente no rosto, que é a forma assim mais prática, digamos, de você ir calculando o que você quer passar do produto, pra não cair na roupa, tá? Muito cuidado. Porque ela mancha. Já caiu na minha e já manchou. Quanto à aplicação, quem gosta muito de esponja, eu aconselho a não usar. Normalmente, esponja, ela acaba fazendo o quê? Sugando a parte líquida. Então, se você utilizar, pode ser que você pegue muito produto e acaba não usando na pele. Eu acho que vai haver aí um desperdício. Então, eu te aconselho a usar um dual fiber. Foi o que eu apliquei pra você, pra te mostrar. Esse aqui é da Macrylan, ele é ótimo. Além de dar um acabamento, assim, bem mais natural, ele não absorve produto, ele simplesmente espalha. É uma boa pedida. Claro que se você não quiser utilizar o dual fiber, você pode espalhar com a mão. Justamente pela sua textura bem líquida. Ela vai super bem com a mão, sem problema nenhum. A marca diz, e diz aqui, ó, bem na caixinha, que se você utilizar duas gotas, você consegue uma cobertura baixa. Três gotas, cobertura média. E quatro gotas, cobertura alta. Olha, eu não concordo com essa contagem de gotas. Porque, assim, depende muito do rosto. O seu rosto pode absorver o produto. E aí, essas duas gotas acabam não fazendo nenhum tipo de cobertura. Então, eu acho que a cobertura vai depender muito da maneira como você gosta de usar o produto. E aí está o grande barato dessa base. Você pode construir as camadas do jeito que você quiser. Ela espalha muito bem. Você acaba não sentindo que tem produto no seu rosto, porque ela é realmente muito leve. Se você gosta de rebocão, aquela maquiagem carregada, que não aparece nada, e aí, sim, você vai ter que aplicar várias gotinhas e ir aplicando, de preferência, nos quadrantes, né? Escolhe só a testa, depois escolhe um lado do rosto, depois o outro lado e depois trabalhe o centro. E aí, você espalha um pouquinho no pescoço pra poder fazer aquela harmonia toda. Outra coisa que eu gosto muito é o acabamento. E eu passo a mão na pele e eu sinto uma textura aveludada. Eu sinto como se ela estivesse com pó. Eu gosto muito dessa sensação que ela me dá, desse acabamento de pele natural, uma pele mais leve. Você olha, sabe que tem uma cobertura ali, mas é uma cobertura bem discreta, bem natural, e te dá essa impressão de pele aveludada. Agora eu vou te mostrar o take onde eu gravei fazendo a aplicação e como que eu gosto de usar essa base. Dá uma olhada. Antes de mais nada, não esqueça, tem que sacudir porque essa base, ela fica decantada. Então, não pode esquecer. Bom, você viu aí que eu apliquei três gotinhas nessa parte do rosto, bochecha, e uma parte do olho. Então, nesse quadrantezinho, eu tô espalhando bem com esse pincel do O-Fiber pra ficar com uma cobertura mais pra leve. Na testa, duas gotinhas, talvez uma e meia, mas eu aplico espalhando bem e espalho um pouquinho na área dos olhos e próximo ao nariz pra gente espalhar bastante. Na área do queixo, eu só encostei o conta gotas, nem coloquei gota mesmo, porque, né, é só um pedacinho. Agora é possível você fazer um comparativo, verificar qual foi a cobertura. Então, olha, é de média pra baixa, ela não cobre tanto, mas foi o suficiente exatamente a cobertura que eu queria. Agora eu vou fazer o teste da transferência. Eu acabei de aplicar a base, então, assim, ela pode ainda ter um certo processo de secamento, embora ela seca bem rápido. Vou encostar no meu rosto pra ver o que que ela transfere. E olha, a quantidade que sai dela é bem pouca. Não sei se no vídeo tá conseguindo captar. Eu aqui, olhando o guardanapo, eu vejo que ela tá assim, ó, muito pouquinha, tá? É uma penugezinha, mas eu acabei de aplicar. Então, quando você terminar de aplicar e der um tempo pra ela secar, com certeza, essa quantidade vai diminuir muito mais. Agora eu vou terminar a maquiagem e já volto pra fazer as minhas considerações. Uma outra parte que eu queria te mostrar também é com relação ao flash. Eu vou apagar as luzes do softbox e vou deixar somente a luz natural e a gente usa o flash pra ver o que acontece. Olha, eu tô vendo aqui a foto, ficou tranquila. Não achei que ficou com cara branca nem nada. Então, não estourou no flash. Aprovadíssima. A durabilidade dela vai depender da temperatura. Eu consegui usar nas duas temperaturas porque eu comprei esse produto em abril desse ano. Se tiver calor, essa base dura intacta mais ou menos em torno de 3 horas. Depois disso, ela já perde essa textura de pele aveludada e aí já começa a ficar oleosa na zona T. Vale lembrar que essa é uma base que não tem como função controlar a oleosidade, ok? Já na temperatura mais fria, eu fiquei mais tranquila porque ela durou mais e ela saiu bem pouco. Com relação ao preço, ela é uma base que tem pouca quantidade, 13ml, e ela está custando em média R$ 60,00. Mas, em contrapartida, é um produto que rende muito. Dependendo da quantidade que você gosta de usar, ela vai render bastante. Uma última consideração que eu gostaria de fazer é que a marca diz que essa base ela é indicada para pele oleosa. Bom, a minha pele, além de ser uma pele madura, ela também é uma pele mista, oleosa, na zona T. E eu observei que essa base ela se adaptou super bem à minha pele. Não deu diferença, ela não craquelou, ela não fez nada. Ela teve uma adaptação muito boa. E para finalizar, eu queria dizer que eu gostei muito dessa base e que foi um excelente investimento. Mais detalhes sobre esse produto, claro, vou deixar para você lá no blog. clica aqui nos cards e vai direto para lá e olha tudo que você precisar. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É simples, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui, logo abaixo desse vídeo. Então é isso, grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.